Olá, aqui é o Nilo Guimarães, e neste quarto vídeo da série de vídeos falando sobre o nosso evento dia 27 às 17 horas no CIMI, em Bento Gonçalves, eu comentarei um pouco mais do que vai acontecer no evento. Então, aqui eu já coloquei nesse artigo os três vídeos anteriores, tá bom? Se você quiser acompanhar e saber como é que fui desenvolvendo as ideias a respeito do nosso evento, então já expliquei bastante aqui do que será tratado. E algumas pessoas me perguntaram, mas Nilo, eu não vou no evento, eu gostaria de conhecer um pouco mais do assunto, mas realmente nesse dia, como pega um pouco do horário comercial com essas 17 horas, né? Às vezes o pessoal não consegue participar, e perguntaram sobre fontes, então, de informação. Nós temos aqui no próprio site do Conaeng, informações que vocês podem procurar, por exemplo, digitando ali conaeng.com.br, se vocês querem saber sobre o OE, basta digitar isso, e o Google vai estar mostrando aqui, por exemplo, esse artigo aqui, ó, Sistema Dinâmico de Eficiência OE, aqui também tem OE, TEP, IROG, aqui, vamos abrir esse aqui, abre aqui do lado, ó, vocês vão ver aqui informações importantes para entender o que que é o OE, efetividade geral de equipamento, o TEP também, o IROG, que é o Índice de Rendimento Operacional Global, e aqui a gente tem até um vídeo bem interessante mostrando o que 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 é o OE. Assim, vocês podem buscar outras informações, podem buscar, por exemplo, o que que significa MESS. Se vocês forem ver, quando eu faço essa pesquisa aqui no navegador, ele faz um search ali, e um query, e aí ele junta aqui, né, o nosso site, conaeng.com.br, mais a sigla MESS. Aí ele vai estar mostrando alguns artigos, e o que eu recomendo esse aqui, ó, porque usar um sistema MESS. Bom, é um outro artigo bem interessante, onde eu descrevo aqui, está em texto ainda, mas eu pretendo gravar um vídeo, porque tem muita informação que eu gostaria de ter escrito, não consegui escrever, ficou bastante extenso. Então eu vou acabar gravando um vídeo, aí eu vou poder falar para a audiência aí, o que que eu estou considerando aí como importante, do porquê, então, as empresas precisam ter um sistema MESS. Então aqui eu falo bastante, vale a pena você consultar, caso você não possa estar participando no dia 27, às 17 horas, tem como consultar aqui, e enfim, ter mais informações a respeito desse assunto. Uma outra fonte de informação é um outro site que mantemos, que é monitorarrede.com.br, e aí vocês podem colocar ali aqui, carga, de carga máquina, né? Se derem o entry, o Google vai mostrar algumas opções, entre elas aqui, sequenciamento das ordens de produção e carga máquina. Então esse aqui é um outro site mais voltado a monitoramento de TI, mas como a indústria 4.0, ela une os mundos físico, digital e também o biológico, aqui a TI está em, a TI está a todo momento dentro das questões da indústria 4.0. Então aqui eu falo a importância do carga máquina e o sequenciamento das ordens de produção. E tem um vídeo aqui que o Wagner gravou mostrando o Newprod, então, fazendo o sequenciamento das ordens de produção e o carga máquina. É bem interessante também, vale a pena. Vejam que nesse site eu também divulguei o evento, né? evento presencial sobre a indústria 4.0. Se vocês clicarem aqui, vocês vão direto aqui para a nossa página onde é divulgado o evento, tá? E faltam seis dias, não sei quando você verá esse vídeo, mas hoje eu gravando faltam seis dias aí para o evento ocorrer, ok? E uma última fonte de informação importante, aqui já aparece a página da Udemy, mas vocês podem digitar ali Nilo Guimarães no navegador, no Google, Google Chrome, e colocar em Udemy. É a plataforma, então a primeira opção aqui vai ser o meu perfil na Udemy. Então, olha só que incrível. Já temos 52 mil, no momento que eu gravo, né? 52.124 alunos, é incrível isso, né? As plataformas têm um poder aí de atrair audiência fantástica. Se vocês pararem para pensar, as maiores empresas do mundo são plataformas. A Amazon é uma plataforma de vendas, o Google é uma plataforma de procura, principalmente, tem outras empresas no grupo. O grupo é gigantesco, mas o navegador ainda é a principal ferramenta. O Facebook, com agora a Meta, a empresa Meta, tem o Facebook, tem o Instagram, e agora vai entrar forte no Metaversa, até por isso que o Zuckerberg mudou o nome da empresa no passado, a Meta. E vai ser uma plataforma também, porque as plataformas têm um grande poder. E aqui aparece, já tenho em parceria com outras pessoas, 29 cursos, vocês vão poder consultar. Alguns são pagos, mas o que eu vou indicar hoje tem uma parte gratuita, que é bem importante. É aqui, ó, Express, Conaeng, Indústria 4.0, IoT, Cloud, Robótica. Então, esse curso, ele tem um valor, é um valor simbólico, é bastante barato. Já estamos aí, quando eu gravo agora, chegando aos 400 alunos. E aqui tem o programa do curso, aqui as pessoas envolvidas e o programa do curso. No programa do curso, tem alguns vídeos que são gratuitos. É isso que eu queria mostrar para você. Então, vamos aqui no programa do curso, ó. Tem alguns vídeos que são gratuitos. Um vídeo que eu gravei, esse aqui, Indústria 4.0, passado, presente e futuro. E no ano passado, foi boa parte do que eu falei no CIMI. Foi exatamente essa palestra aqui, tá? Da Indústria 4.0. Passado, presente e futuro. Eu vou falar um pouco nesse evento do CIMI, mas será só uma parte aqui. Se vocês quiserem conhecer mais aqui, tem a palestra, tá? Em torno de meia hora aí. Está bem interessante esse tema aqui, na plataforma IUDE. Então, são meios aí. Caso você não possa participar conosco, eu espero que você consiga, né? Mas se você não puder participar conosco, tem essas fontes. Tem a IUDE.me, procurando por meu nome. Tem o site Konaeng, aqui, que você tem mais informações. Tem o site Monitorar Rede, mais focado em TI. Então, você tem como buscar informações. Aqui tem a nuvem dos termos. No Konaeng, o Indústria 4.0 tem mais força. E no Monitorar Rede, aqui tem os tópicos, tá? Tem uma parte aqui que trata de monitorar o chão de fábrica e outros artigos surgirão no intuito aí de mostrar as possibilidades da Indústria 4.0 atendendo a fábrica, ok? Então, são as fontes aí que você tem, então, para estar consultando. Essas fontes de informações são para dois públicos. Aquele que não pode participar, poderá conhecer um pouco através dessas fontes que eu citei. E aquela pessoa que quer se preparar melhor para fazer perguntas mais interessantes, aproveitar melhor as palestras também, sabendo os conceitos básicos aí, vale a pena consultar ali, tá? Então, a mensagem hoje é rápida. Seria colocar essas fontes de informações, fontes bastante relevantes, tá? Confiáveis, principalmente, que você pode estar acessando aí para conhecer mais sobre esses temas, que falaremos no dia 27, 27 de julho, no CIMI, às 17 horas. Mas, para quem puder participar lá, poderemos conversar, interagir ali no Coffee Break ou antes da palestra mesmo. Será um prazer conversar com todos que forem lá, tá bom? Então, te aguardo dia 27. Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho